Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Dani Santos, já começando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, o assunto é algo que eu vi hoje nos comentários. De início, eu sei que vai aparecer vários do tipo, mas confesso que não gostei, de jeito nenhum. Porque não se tratava de mim, sobre a minha pessoa, e sim sobre o meu filho. Uma pessoa abençoada, teve a coragem de comentar no vídeo do meu filho, isso daqui ó. Vou deixar passando, vou tirar o print e vou deixar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela disse que o meu filho vai ser um idiota. Tá vendo o filho? É, essa moça disse que você vai ser um idiota. Não, meu filho não vai ser um idiota, ele não é e nem vai ser, sabe por quê? Porque o meu filho é uma criança abençoada, graças a Deus. Estou surpresa, porque é impressionante, né gente, como tem pessoas assim que chegam, sem mais nem menos. E tem a coragem de insultar, de diminuir, seja lá o que for, uma criança inocente, que não sabe de nada. É impressionante, é impressionante, sério mesmo. Tem pessoas sem coração, sem amor próprio, que jogam pessoas venenosas, tóxicas, a verdade é essa. Pessoas tóxicas que não estão felizes, não se sentem felizes e vê a felicidade das outras pessoas e tentam atingir de alguma forma, né? Né? Apaguei o comentário. Vou tentar bloquear essa pessoa e outras que virão, que eu sei que vai vir várias pessoas, mas por favor, não fale mal dos meus filhos não. Não fale não. Fale mal de mim. É isso. Pode falar mal, nem ligo. Mas os meus filhos não falem mal, que eles são inocentes, são duas crianças que não sabem de nada ainda, mas que são muito amadas, muito amadas. Enquanto você, pessoa, deixou esse comentário ridículo, muitas pessoas deixam comentários de amor, de amorosos, que amam meus filhos assim como eu. Então, vocês que não gostam de crianças, não sei por qual motivo, que Deus abençoe, que Deus ilumine muito a sua vida. Isso foi só apenas um desabafo. Então, gente, quem não ama, quem não gosta de criança, não sei se é uma... Se podemos chamar de um ser humano, né? De um ser. Mas tá bom, né? Eu sei que eu amo os meus filhos. Quem gostar de ver os vídeos deles, fique. Quem não gostar, tchau!